Eclesiastes Capítulo 1 Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não. Já existiu em tempos passados muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus pôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo. Eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim, procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Capítulo 2 Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares para mim e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei, o mesmo que os outros já fizeram? Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Aí eu disse a mim mesmo, o que acontece com o tolo, acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, que também isso era vaidade. Pois nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Pois, passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Ah, o sábio morre do mesmo modo que o tolo. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então, tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele a junte e a montou-lhe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Capítulo 3 Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus fez durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isto para que as pessoas o temam. O que é, já foi, e o que será, também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Então eu disse a mim mesmo. Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Eu disse mais. Isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo para a terra. Assim, percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? O que será depois do 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 que será depois do